Tá baixo. Ça va? Bonso? Vous avez bien dormi? Dormiram bem? Ça va? Fica aqui comigo. Fica aqui. Não fica borboletando por aí. Fica aqui. Vamos falar de gramática. Não é todo mundo que tá com estômago pra falar de gramática hoje. Mas a gente sabe que falar de gramática... Sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook, ao vivo. Falar de gramática hoje. Circuito francês de A, Z, vão falar do pronome on. Nós vamos falar de um pronome on. Aquele amiguinho que não tem tradução em português. Você não tem pega nele. Não adianta você querer inventar a tradução no seu cabelo. Não vai ter. Então a gente tem que desapegar disso. Entender dentro de contextos. E os valores. Vocês sabem que eu gosto muito de explicar valores. A gente quer, mas a gente... Não é que vocês não entendem. Alguém tá falando assim, ai, Jana, eu quero mas eu não entendo o on. É porque a gente tem que se acostumar. Então você tem que treinar umas frases já feitas, de repente, pra gente se acostumando. E claro, perceber. Não é só ficar lendo coisas. Você tem que ouvir também franceses usando o pronome. Pra vocês começarem a perceber que esse cara é um... Que o pronome on, né? Esse E-N Ele é um cara que eles usam assim, tipo, naturalmente, sabe? E aí a gente também quer usar naturalmente. Eu falo assim, cara, como é que faz pra ficar natural? E... Vai ficando... Chega uma hora que que a gente se encalacra dele, entendeu? Ele fica encalacrado na gente. Tá? Eu prometo... Sabe por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Ó, eu sempre tomo base como... Eu sempre tomo base as coisas difíceis de gramática em francês eu mesma. Se eu, Jana, brasileira, comecei a aprender francês faz pouco tempo, tá? Tá? Tenho 41 anos comecei a aprender com 30. Se comigo foi assim... Se deu certo comigo vai dar certo com vocês também. Tá? Então assim, é possível. Aí a gente tem que ter a informação correta sem exageros, tá? Sem ficar pintando... Querendo pintar muita coisa. E o contexto correto, aprendizagem em contexto. Tá? Tudo isso. Bom, o que eu posso fazer pra vocês é que pra ajudar publicamente vocês, os meus alunos no francês com Mademoiselle, né? Internamente a gente tem alguns treinamentos específicos. Alguns, né? Enfim, a gente tem outras brincadeiras aí que a gente faz. mas publicamente o que a gente pode fazer pra ajudar as pessoas. Fazer uma aula como essa que eu vou fazer agora pra vocês, tá? Antes de começar, então, a aula propriamente. Bonjour, soy yo, tu, li, bienvenido. Quem tá aí? Nossa, um monte de gente chegando ao vivo aqui. Merci beaucoup. Vai dando um bonjour pra eu saber quem tá chegando aí. Olha, galera de todos os cantos, de todas as tribos. Quem chegou primeiro foi Cristiane de Moraes, exatamente. Quem chegou agora foi Severino Fernando e mais todo mundo que tá chegando aqui e aqui também no Insta. Lembrando que quem tá vendo aqui ao vivo no Insta não tem a tela, tá? Não se desesperem. O que vocês podem fazer? Quem tá vendo aqui no Insta que não vai ver a tela, o material, pode pegar o material depois no Telegram e as frases que eu for falando você vai tentando escrever, tá? Como se fosse um ditado. Então, dá certo no Insta também. Tá claro? Como vocês quiserem. Vamos, então, recapitular o que que tá acontecendo aí, o que vem acontecendo desde segunda-feira. Vamos lá. Nós estamos no circuito francês de AZ, hoje a aula é 5, vamos falar do pronome ON, e cada dia, cada aula é uma letra, o tema é uma letra, é alguma coisa do alfabeto, a letra do alfabeto, exatamente, e o tema é ligado a essa letra. Então, nós tivemos nessa semana adverba, besoin, comparaison, du, de, l'a, d e ON, que é o hoje. Então, A, B, C, D, E, completamos, completando aí a nossa semana. Lembrando vocês que nós estamos com, são 26 aulas gratuitas ao vivo, com exclusividade ao vivo, ao vivo, a exclusividade é do Facebook e do Instagram. Depois, a gente tem o replay da aula lá no YouTube, se você quiser, tá? Depois de uma hora, mais ou menos, da aula gravada, a aula, da aula feita ao vivo, ela vai gravada para o YouTube, que você pode ver depois também, tá? Nós temos aqui, no YouTube, eu recomendo que você me coloque no seu favorito, na página, desculpa, a página no Facebook, é forzoado, a página do Facebook, eu recomendo que o Francisco Mademoiselle no Facebook, você me coloque nos favoritos, tá? Aí você pode procurar as lives que vão acontecer e marcar como receber lembrete para você não perder nenhum momento das aulas, d'acord? Vamos, então, começar com o conteúdo propriamente dito, como que funciona o ON em francês. Bom, para que serve o ON? Para que serve o ON? Se alguém souber, já pode tentar dar alguma explicação, escrever alguma coisa aí para a gente, você que está vendo ao vivo, você que está vendo gravado aqui, antes de eu dar a resposta. Para que serve o ON? Se ele não tem tradução, esta merda, para que serve essa palaçada, que é só a palavra da gente? Mas depois você fica amiguinho dele, eu juro, tá? Para que serve? Bom, se alguém está pensando aí que serve para encurtar frases, economizar palavras, é isso. A nossa vida em francês é economizar coisa, eu quero economizar. É desperdício zero, tá? É desperdício zero para encurtar frases, para economizar palavras. Ou seja, alguma coisa foi dita em francês, ou é alguma pergunta, ou alguma coisa que não é uma pergunta, mas foi um contexto. E quando você retoma aquele contexto, ao invés de você usar aquilo que foi falado, você tem uma regra, e aí você, e eu vou explicar essa regra para vocês, e aí você retoma aquilo que você teria que repetir por ordem da gramática francesa, você teria que repetir aquele pedaço daquela frase, aquele complemento, aquilo tudo, você não vai repetir aquele complemento e ele vai se transformar em AN. Tá? Nós vamos ter a aula do Y e também do Y, mas não é hoje, a gente não vai falar do Y, a gente vai falar do Y na aula do Y, tá? A pergunta que todo mundo me faz é, Jana, os franceses, os francófonos, tá? Que eu estou falando franceses, mas entendam como francófonos, né? Eles usam realmente no dia a dia esses pronomes, ou seja, esse pronome, AN, eles usam mesmo? Porque assim, também não adianta a gente ficar estudando um negócio que a gente não vai usar. eles usam? Sim. Desde pequenos, desde criança, eles já aprendem observando os pais, então uma criança aprende observando os pais, eles imitam e falam sem conhecer a regra. Então se você, por isso que na maior parte das vezes, você tem um amigo francófano, você vai perguntar assim pra ele, viu? Me explica aquela regra lá, porque às vezes você quer perguntar pro seu amigo francês, pro seu colega francófano, né? Um amigo belga, suíço que você tenha, e que fala, por exemplo, português, você quer perguntar pra ele. se fica puto, porque ele não sabe te explicar a regra, a regla. A você que seja professor e estudou a linguística, a gramática e tal, ele não sabe exatamente te explicar a regra, tá? O valor daquilo, o porquê, e a gente precisa do porquê. Nós que já somos alfabetizados, a gente precisa da estrutura e entender o porquê. Mas um francês que não tem formação de professor, geralmente ele não vai saber te explicar o porquê. Ele só sabe usar, tá? É interessante isso, né? Tem coisa que, cara, eu não sei porquê, eu sei que eu uso. Olha um exemplo aqui, ó. Imagina um diálogo assim, ó, uma criança e a sua mãe, tá? Uma criança e a sua mãe. Mamãe, tem morangos? E há de fraise, perceba que de fraise, tá? Vermelho. Aí, a mamãe diz assim, je ne sais pas, il faut voir dans le frigo, não sei, tem que ver na geladeira. Aí, a criança foi lá, viu e falou assim, tá vendo o um aqui, iliana de, a criança vai rapidinho, ah, oi mamãe, iliana de, iliana de, a criança vai responder pra mãe, já usando esse pronome, não sabe nem, ela não sabe o porquê que ela tá usando, mas ela tá usando e ela vai usar isso desde sempre. É uma coisa muito, ah, esse exemplo aqui é pra vocês interiorizar de uma forma gostosa, tá? Tem alguém que chama Eliana aqui? Ó, é só você lembrar do seu nome, do seu prenome, Eliana, só que é o i, né? Iliana, 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 iliana. A gente vai treinar umas frases aí também depois, tá? E esse an aqui, eu vou explicar pra vocês, mas eu já tô dando um spoiler aqui, o que vai acontecer? Quem que é esse an? Esse an é, são os morangos. Então, tá vendo que tem o defrese aqui em cima, ó, defrese que significa morangos? Quantos? Não sei. Por que que é o ds, Jana? Bom, aí você tem que ter visto a minha aula de ontem, né, a aula do circuito de la defrese, eu não vou explicar agora, tá? Eu falo pra vocês, o circuito é uma linha, você tem que ver desde a aula 1 até a aula 26 que vai acontecer, vocês podem perceber que sempre vai ter alguma coisa que vai te chamar pra ter visto a aula anterior, tá? Mamã, e a defrese? Então, esse defrese, quando a criança voltou aqui, ela veio e falou assim, ah, il y a nado, em português, ia ser simplesmente tem dois morangos, tipo assim, tem dois, eu não preciso em português dessa regra, em português a gente não tem essa regra, mas em francês tem, e isso é sério, isso é sério. Jana, e se, por exemplo, fosse comigo, eu tivesse com meu amigo francês, com a minha amiga francesa, enfim, e fosse esse diálogo, e eu fosse o lugar da criança. E se eu falasse assim, ah, fulana, il y a defrese? Aí a fulana fala, je ne sais pas, il faut voir dans le frigo, não sei, tem que ver na geladeira. Aí eu falo, ah, sim, tem dois, e se eu falasse assim, Jana, oui, fulana, il y a, e colocar só o il y a, que tem, existe, tem dois, sem o an, tá certo? Não está certo, mas o francês vai te entender. Então, a gente não tem escolha, temos que entender o valor disso e tentar ir usando, tentar ir usando. Até aqui, tudo bem para vocês? Ça va? Isso, d'accord? Vamos continuar aqui mais um pouco. Ó, outro exemplo, em francês, se vocês quiserem, quem está vendo aqui no Instagram, pode anotar como se fosse um ditado, tá? Il se serve de son ordinatör que que significa isso? Ele se serve, como se fosse ele usa, né? Ele se serve do seu computador, il se serve de son ordinatör, ele se serve do seu computador, por faire ses devoir, para fazer os deveres dele, seus deveres. Bom, o que aconteceu aqui? Tá vendo que tem um verbo que é o se servir, é um verbo até pronominal, tá? E esse, tudo isso aqui que vocês estão tendo sublinhado aqui, de son ordinatör, toda essa frase aqui, de son ordinatör, que vem depois do verbo se servir, se servir, ele vai, tudo isso aqui, de son ordinatör, vai voltar, se fosse uma pergunta, se fosse uma reafirmação, aí numa conversa, ele iria voltar, só que em forma de pronome, tá? e ele vem antes do verbo, olha só que interessante isso, ele se serve disso, para fazer os deveres dele, ele, s, apóstrofo, e n, ele se serve por faire ses devoir, ele se serve disso, eu não posso colocar esse pronome depois aqui, gente, é aqui antes, aqui ó, ele se serve, aqui é o verbo se servir, é um verbo pronominal aqui nesse caso, e de sans ser pour faire ses devoir, esse an aqui, é como se fosse, tipo assim, ele se serve daquilo, disso aí, que foi falado, tá? Olha que interessante isso aqui, não é? Além de aprender francês, ainda temos aula de português, não, às vezes eu dou fora, às vezes tem uns forinha aqui, né, ah, brigada ali em barreiras, me assia, me assipo, né, manfã, às vezes dá uma falhadinha no português, dá uma falhadinha, tá? Mas obrigado pela força aí, viu? Pronto. Vamos então agora para o roteiro, ilisão ser, isso, ó, só corrija aí, Rose Palaccio, tem que ser assim, ilisão ser com é S-E-R-T, tá? Porque o verbo tem que estar conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? Vamos para, agora eu quero que você fique bem ligado aqui comigo, e anote no seu caderno o roteiro do an, roteiro do an, anote isso agora, roteiro do an, partitivo, então quando é uma frase, é um verbo que tem o partitivo, é uma frase, é uma sentença, é uma ideia que tem o partitivo nela, direta ou indiretamente, quem são os partitivos da aula de ontem? De, de, lá, de, d'acord? O an também, ele vem substituindo alguma coisa que foi usada com artigos indefinidos, an, in, de, an, in, de, né? Que o de também é artigo indefinido, an que é um, in que é uma, que também pode ser uma quantidade, ou um artigo indefinido, um isso, um aquilo, um aquilo, d'acord? Outra coisa que a gente retoma com o an também, quando existe um verbo que foi falado e ele volta com a preposição de, verbos que pedem a preposição de, estamos, lembrando que estamos ao vivo no Facebook com a tela no Facebook, ao vivo no Facebook, d'acord? Verbos que pedem a preposição de, como por exemplo, arriver de, algum lugar, que é chegar de algum lugar, vai anotando, parler de, que é que chose, significa falar de alguma coisa, souvenir de, que é que chose, significa se lembrar de alguma coisa. E para terminar o roteiro do on, expressões de quantidade, quando alguma expressão de quantidade foi falada, então eu retomo também a ideia com o an, né, por exemplo, um quilo, de alguma coisa, um quilo de alguma coisa, beaucoup de alguma coisa, beaucoup de, peu de, aí a gente vai lembrar da aula de ontem também. Gente, a aula de ontem é muito importante para essa aula de hoje, olha que, como que, como que as coisas vão, vão se, alinhavando do circuito, tá? Tá tudo ligado. Se você assistir esse circuito inteiro, cara, você vai melhorar muito o seu francês. Tudo bem, então, até aqui o roteiro do on, vocês copiaram, beleza? Bom, vocês podem estar se perguntando, tá bom, Jana, você tá falando ali de verbos que pedem a preposição de, né? Mas quais são eles? Eu tenho uma lista para vocês, eu sabia que vocês iam querer, tá? Aí eu preparei uma lista para vocês e vai estar aqui uma lista dos principais, dos mais usados, porque também não adianta eu te dar uma lista de 100 verbos, tá? Então, eu coloquei uma lista, acho que tem uns 10, 12, mais ou menos, que pedem a preposição de, d'accord? Isso, vocês já estão até espertos nessa coisa aí. Então, esse é o roteirinho do an, né? No primeiro momento. Agora, nós vamos ver alguns exemplos dentro desse roteiro. Vamos anotar, então, esses exemplos. Vimos o roteiro? Como é que funciona? Agora, a gente vai anotar os exemplos e eu peço realmente para vocês escreverem essas frases. Vamos lá. Olha que interessante. Pierre arriva do estádio? Pierre chega do estádio? Oui. Ilan arriva? Alainstant. Por que eu usei o an aqui, Jana? Porque a pergunta que foi feita foi o do estádio. Ele chega de algum lugar. Então, não importa aqui se é lugar, porque de repente, você deve ter aprendido a preposição, quem já está fazendo francês, deve numa, deve ter aprendido, como eles ensinam, e eu sou contra isso, ensinar as duas preposições ao mesmo tempo. Eu acho que é um erro isso, isso é uma coisa minha, tá? Cada um ensina do jeito que quer, a metodologia que quer, segundo o quadro europeu, não, maior respeito e tudo, mas só que sim, não adianta, a pessoa não consegue internalizar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ir aos poucos, tá? Então, falaram pra você, quem já está estudando, fala que é ou que não é, que você tem que estudar a preposição I, que o I, o Y, ele é de lugar. Alguém falou isso pra você. Aí você colocou na cabeça que o I, você só volta com ele quando é coisa de lugar. E aí, se você internaliza dessa forma, o que vai acontecer? Quando você vê uma frase dessa aqui, Pierre chega do estádio, de um estádio, o que você vai pensar na sua cabeça? Mas, peraí, de um estádio, do estádio, ele chega do estádio, ele está chegando de algum lugar, né? Você já vai pensar que é o lugar. Então, você não pode internalizar dessa forma, você tem que internalizar nos valores que eu falei pra você, que são os valores das preposições, e não do lugar propriamente dito, tá? Porque aqui é um lugar, e vai ter que ser um an, por quê? Porque é o de. E a gente falou agora há pouco no roteiro do an, que eu preciso do an, quando é um, quando é partitivo, quando tem essa preposição de, de, lá, de, entendeu? Indicando aqui, é uma preposição, indicando o lugar, do estádio. Ilanarive, ilanarive, ó, a pronúncia, ilanarive alanstão, ele está chegando agora, ele está chegando nesse instante, ilanarive, ele está chegando nesse instante, do estádio. Então esse do estádio, quando eu retomei a frase, ficou em forma de pronome. Vamos treinar o som? Ilanarive, 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 ilanarive alanstão, ilanarive, escreve essa frase, vocês que estão ouvindo aqui no Instagram, tá? Ilanarive alanstão, ele está chegando nesse instante, do estádio, e eu não precisei repetir o do estádio, porque já está ali. Sou obrigada a colocar isso, Jana? Sim, a gramática pede isso para você, tá? E a gente vai, a gente vai arrumar as coisas, vamos arrumar a nossa casa de forma que a gente possa saber utilizar isso aqui direitinho. Outro exemplo. Ête-vous, Ête-vous fière de votre travail? Ête-vous fière de votre travail? Você é orgulhoso, você está orgulhoso do teu, do vosso trabalho? Pode ver que tem o D ali. Aí, seria assim, oui, je suis très fier. Sim, eu sou muito orgulhoso, tenho muito orgulho, sou muito orgulhoso disso que foi falado. De votre travail, tem que voltar, e pode ver que ele está antes do verbo, então ele está juntinho aqui com o J, com eu aqui, viu? Jean, 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 parece o nome de Jean, né? Não parece o nome de, ou naquele nome próprio, Jean. Jean suis très fier. Eu sou muito orgulhoso disso, estou muito orgulhoso disso. Jean suis très fier. Por quê? Essa expressão aqui, ó, que é o être fier, que é ser orgulhoso, né, com o verbo être, ela pede a preposição de. Tá? Olha que legal. Aí, um outro exemplo. Vous achetez des carottes? Você compra cenouras? Olha o D e S ali, ó, da aula de ontem, hein? Vous achetez des carottes? Você compra cenouras? Aí, posso responder assim, Ah, oui! Je vais en prendre deux bottes. Gente, poderia ser mil respostas aqui, tá? Eu estou colocando uma possível resposta. Eu vou en prendre. Je vais en prendre. Tá vendo que o an, ele sempre vem antes, gente? Isso aí é uma coisa que você tem que anotar, tá? Ele sempre vem antes, anota isso no seu caderno, o an sempre vem antes do verbo principal, de quem ele tá querendo, pra quem ele tá querendo colocar o complemento. Aqui, eu não posso colocar antes do vé, do eu vou, do verbo ir aqui, não, tá? Por quê? Porque ele vai querer colocar o complemento para o verbo pegar. Eu vou pegar deux bottes, que é duas, é dois, eu esqueci o nome disso em português, gente. É um fa, fado, não é fa, fardo. Fano, fano, fane. Gente, eu esqueci o nome de bottes, não é bota não, tá? Botte de carotte, é quando é a cenoura, se alguém souber, me ajuda, a tradução disso em português, é aquela cenoura, na Europa a gente compra cenouras, igual o perda longa, ela já vem completa, e aquele negocinho verdinho dela, toda aquela coisinha, que se chama fane, eu não sei, o bote, o bote é tudo, na verdade, né? É aquele conjunto, mas é a cenoura que já vem com aquele negocinho, tá? Masso, bote é masso, pronto, mas, gente, masso, então tá, pronto, bote não é o verdinho, não, o bote, é a cenoura, que você vai comprar na feira, ela vem, toda amarradinha, num elástico, assim, ó, e aquilo é um bote, tá? Que são, tem uma meia dúzia de cenoura, tudo amarradinha, ela já vem com o verdinho todinho, completa assim, pronto, gente, merci beaucoup, então, bote é um maço, obrigada, ramo ou maço, né? Tá? Então, ela vem toda assim, então, geralmente, se você escutar bote, você tá na feira, na França, ou não, enfim, e aí você escutar essa palavra bote, não é bota não, tá? A bote é um conjuntinho, um massinho, um molho, não é isso? De cenouras, toda amarradinha ali, que você tem que pegar aquela quantidade já certa, tá? Aí, você tá lá no mercado, você fala, no marché, né? Desculpa, no mercado, nona-feira, você vai comprar cenouras? Oui, je vais en prendre, je vais en, você tem que fazer a ligação, je vais en prendre, eu vou pegar disso, aí o an tá ali antes do prendre, eu vou pegar disso aí que você tá falando, da cenoura, dois maços, e eu tenho que voltar, eu tenho que especificar a quantidade no final, viu? Eu não posso falar je vais en prendre, tipo assim, eu vou pegar, tá, quantas? Então, você tem que, nesse caso, voltar com a quantidade, colocar a quantidade no final, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, Eu falei da catástrofe aérea, eu falei da catástrofe aérea, Então, se eu quiser retomar essa frase, alguém faz uma pergunta, eu tô falando, né? Alguma coisa foi falada, e eu não quero, eu não quero falar novamente de la catástrofe aérea, porque ou alguém falou, ou eu mesma já falei. Então, quando eu vou retomar isso, eu falo assim, eu falei disso, tá? Então, vai ser assim, je n'ai parlé, pode ver que tá antes do bloco do passé composé, eu não posso também colocar no meio do passé composé aqui não, tá? O passé composé tá inteirinho aqui, é parlé, quer dizer, j'ai parlé, e você tem que separar o é parlé, com o J do outro lado, tá? E o E N aqui, olha lá, vamos treinar o som, je n'ai parlé, je n'ai parlé, je n'ai parlé, eu falei disso, je n'ai parlé, je n'ai parlé, é muito importante vocês treinarem o som também, tá gente? Je n'ai parlé, que é falar de alguma coisa, falar de alguma coisa, é o parler de, aquele queixoso, então tá pedindo, é a preposição, é aquela formação, aquele roteiro que eu falei pra vocês agora há pouco, não é? Vamos então agora com algumas expressões, tem algumas expressões que você não vai ver a tradução do an, a tradução, o significado, você também não vai ver, fica difícil de traduzir em português, mas são expressões que a gente chama expression fige, elas são fixas, ela existe dessa forma e é assim que você vai usar, então por exemplo, tô indo nessa, aqui você poderia conjugar, poderia ser qualquer outro pronome aqui, mas eu tô falando, vou usar a primeira pessoa pra ficar mais fácil, os exemplos aqui pra vocês, j'man véi, tô indo nessa, j'man véi, vamos treinar então a pronúncia, j'man véi, j'man véi, j'man véi, j'man véi, tô indo nessa, j'man véi, j'man véi, j'man véi, j'man véi, j'man véi, j'man véi, se você quiser treinar, você também pode treinar com as outras pessoas, tá? Só que aí você tem que ir mudando os pronomes aqui, ó, tchutam vá, ir sam vá, você pode treinar assim, se vocês quiserem treinar, vocês podem escrever algumas coisas aí. Outra expressão, j'man véi, j'man véi, j'man véi, e é que é o verbo, que é o ter, né? j'man véi, outra expressão, j'man véi, j'man véi, j'man véi, não falo o s do plus, que é uma negativa, e essa expressão, ela não é necessariamente eu não posso mais, ela significa eu não suporto mais. Gente, perceba que um único an, numa expressão, muda o sentido, tá? Isso aqui não significa eu não posso mais, significa eu não suporto mais, se você for traduzir ao pé da letra, não vai dar certo. J'en peux plus, eu não posso mais com isso, isso aqui já tá me irritando, e eu não estou, estou à beira de um ataque de nervos, j'en peux plus. É diferente de je peux plus, de eu não posso mais, tá? Tem um outro valor aí, não sei se vocês estão acompanhando comigo. Uma outra expressão super interessante, que tipo, meu, muda tudo, você coloca o an no meio do caminho, você coloca o an, muda? Pega o verbo vouloar, que significa querer. Quando você coloca, tem uma expressão que é en vouloar quelqu'un, que significa en vouloar, totalmente diferente do querer, porque vouloar sozinho é querer, né? Quando você coloca o an antes do veut, cara, sabe o que que é? É você tá chateado com alguém, a ponto de não perdoar. Você não vai perdoar a pessoa, você tá bem chateado, você tá chateadíssimo com a pessoa, tô bem chateado com você, tá? Tô chateado, tô magoada com você, tô quase te querendo mal. Então é o an vouloar quelqu'un. E aí, você pode falar assim, je t'en veux. E o je t'en veux, não tem nada a ver com eu te quero. Olha que interessante. Você sabia disso? Marca pra mim aí. Jana, tô aprendendo agora, tô sabendo disso agora, é o an vouloar. Depois vocês pesquisam o an vouloar aí. O an muda tudo. Então são expressões. Je t'en veux. Mas pode ser usado em outras pessoas também, tá? Je t'en veux. Se você vê o an com o verbo vouloar, presta atenção no contexto, que ele não significa querer. Combinado? Depois vocês vão lembrar de mim e fala comigo. Depois fala, poxa, não é verdade, não é percebi, tá? Vamos agora fazer um treino de pronúncias com o an em algumas frases no presente. Então eu gosto agora, eu gosto, tô parecendo gringa falando, eu gostaria que você anotasse essa frase e fosse repetindo comigo algumas vezes, essas frases aqui, tá? Então vamos lá. Ó, é uma pergunta mais uma resposta e a gente vai ficar só repetindo a resposta. Pergunta. Veux-tu prendre de la sauce? Você quer pegar molho? Oui, j'en veux bien. Sim, quero sim. Só que aqui, tá vendo que tem o veux, mas não tem problema, porque na verdade, tá dentro do contexto e aqui não tem problema de ser o an, ali não é o vouloar, que é alguém, né? Porque sempre o vouloar, quando é alguém aí que ele é, ele significa aquele negócio que eu não gosto da pessoa, tô chateada com a pessoa, aqui é uma coisa, aqui é um molho, tá? Oui, j'en veux bien. J'en veux bien. Quero sim. Disso aí, que você tá falando de la sauce. Isso é muito importante a gente pensar que aquele an vouloar é pra pessoas, tá? Acho que é legal você anotar isso no an vouloar também, tá? É pra pessoas, pra coisas a gente não vai usar dessa forma. Vamos repetir comigo essa frase aqui, ó. J'en veux bien. J'en veux bien. Eu quero sim disso aí que você tá falando. J'en veux bien. J'en veux bien. J'en veux bien. Vamos falar cinco vezes bem rapidinho. J'en veux bien. 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 Falei seis, né? Pronto. Outra frase. É pergunta mais uma resposta. Il y a encore du café? Ainda tem café? Oui. Il y a n' a un peu. Sim. Ainda tem um pouco. Tem um pouco disso aí que você tá falando. Aí tem que ter o an. E o an com o il y a ele fica depois do y e antes do a. Como eu falei pra vocês fica antes do verbo. Já pode perceber que tá sempre antes do verbo principal. Vamos treinar cinco vezes rapidinho esta frase aqui, ó. I-l-I-l-I-n-a-um-peu. Faltou alguma coisa aí? Isso, Maria Vilma. Agora vamos pegar a da Maria Vilma e vamos transformar em música. Isso, maravilha. Tá? Vocês viram? Eu coloquei um exemplo, mas poderia ser outras coisas. Mas você tem que colocar uma identificação de quantidade no final, como eu disse. D'acord? Vamos continuar. Tá? Outra. Tu há desider? Você tem ideias? Oui. Janaína. É quase o meu nome? Sim, tenho uma. Dessa aí que você tá falando, porque foi o desider, né? Então vamos pegar só o Janaína. Pensa na Janaína. Só minha mãe que me chama de Janaína quando ela tá brava. Janaína! Todo mundo me chama de Jana. Tipo, minha mãe me chama de Janaína e eu falo assim, oi? Aí você pensa no Janaína. É Jó, Jó. Pensa no Joneína. 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 Pensa no Janaína mais francesado. Joneína. 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 Jó. Joneína. Joneína. Eu tenho uma dessa aí que você tá falando. Joneína. 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 E se fosse duas? Jeune deux, jeune deux, jeune deux. E se fosse três, jeune? Jeune trois, jeune trois, jeune trois. E se fosse quatro? Jeune quatre, jeune quatre, jeune quatre. Super. Aí vamos parar com essa palhaçada aqui. E aqui? Olha lá, a mesma coisa das crianças, vai. Pergunta e resposta. Tu has des enfants? Você tem filhos? Resposta poderia ser várias, né? Oui. Eu não coloquei negativa porque a gente vai treinar negativa já já, tá? Oui, jeune un. Jeune un. Gente, lembrando que criança em francês é masculino, tá? Então se você for falar eu tenho uma criança, você tem que falar un, tá? Jeune un. Jeune deux. Jeune trois. Jeune quatre. Então, vamos de novo aqui, treinar agora no masculino. Jeune un. Jeune un. Jeune un. Jeune un. Jeune un enfant, tá? Tu has des enfants? Jeune un. Jeune un. Jeune un. Você tem criança? Tenho dois. Jeune deux. Jeune deux. Tenho três? Jeune trois. Jeune trois. Sacou? Tranquilo. Agora frases afirmativas, estão vendo? Perfeito. Agora vamos para treino de frases com one no passé composé. Porque uma das coisas que atrapalha a gente é que, tá, entendi a regra, mas pra mim é super difícil de pronunciar. E é mesmo. Então a gente vai acabar com essa palhaçada agora. Eu não vou ter mais essa dificuldade. Tá? Quem repetiu cantando? Levanta a mão. Eu. 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 Quanto mais eu. Quanto mais esse você colocar no seu eu, mais eu vou saber que você repetiu cantando. Olha lá. Levanta a mão quem repetiu cantando. Isso. É isso que eu quero. Entendeu? É isso que eu quero. Porque você entra aqui e você não tem como você não aprender. Você entra no FCM e você não tem como você não aprender. Tá? Bom, agora vamos fazer umas práticas de frases no passé composé. Porque a vida não é só no presente, né? A vida também tem passado. Isso. Todo mundo. Olha lá. O pessoal tá rindo cantando. É. É. Isso aí. Aê. Trê-bio. Vai. Frase. Há tu parlé de tes vacances? Você falou, você falou das tuas férias? Você falou das, de tuas férias? Que é falar de alguma coisa. Você falou das tuas férias? De tuas férias? Gente, esse D aqui só vale pra coisas, tá? Não vale pra pessoa, não. Se for pessoa é outra regra. Não vale pra pessoa. Anota isso. Não vale pra pessoa. Trê-bio. D'acord? Ó. Oui, je n'ai parlé. A tu parlé de tes vacances? Oui, je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Aqui tá vendo que é o je n'ai parlé? Poderia ser algum outro verbo que fosse, que pede a preposição de. Não é qualquer verbo que vai entrar aqui, não. Como o parler é parler de alguma coisa, daí realmente ele pede, tá? Então vamos lá. Oui, je n'ai parlé. Vamos treinar isso? Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Falei de alguma coisa? Falei disso. Falei disso. Você falou disso? Falei disso. Falou disso? Falei disso. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Que é parler de quelque chose. Parler de quelque chose. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Oui, oui, je n'ai parlé. Ah, merda. Ó, o francês fica todo arrepiado se fala um negócio desse aqui pra ele. Se dá uma resposta dessa. Entendeu? Eu faço assim, oi. O gringo tá entendendo de gramática. Brasileiro tá entendendo de gramática minha aqui, que nem eu sei qual é que é. Tá? Brincadeira. Ó, je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Frase no passado. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Pode ver que eu separei o é parlé, tá separado de um lado e o an tá aqui. Tem que ser o, né? Olha lá, ó. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Je n'ai parlé. Beleza. Outra no passado. Viu? Viu? Então, tem que ser o Iliana U. Que é o passado do Iliana U. Passado do Iliana U. D'accord? Iliana U. Iliana U. Iliana U2. Agora tem que mudar o ritmo. Iliana U2. Iliana U3. Iliana U4. Iliana U5. Iliana U6. Iliana U7. Vamos até o 10. Iliana U8. Iliana U9. Iliana U10. D'accord? É, teve que mudar o ritmo. D'accord. Jana, então no passado o an vem antes do auxiliar. Isso. É antes do bloco principal. Antes do bloco principal. Você sempre tem que olhar o bloco principal da frase. Tá? Isso. A Lizzy tá dizendo assim, ó. Vou rever as aulas da semana da Jana nesse final. Isso. Vê assim, ó. Por isso que eu não vou dar aula do circuito de sábado e domingo. Porque eu preciso que vocês fiquem timindo pra próxima segunda que começa, que recomeça o circuito. Lá no, no, na letra F na semana que vem, né. Vimos A, B, C, D, E. Aí na semana que vem já vem pro F. Mas eu preciso que vocês estejam timindo em todas. Aí eu te dou o sábado e domingo pra você fazer a revisão. Pegaram aqui a musiquinha? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Agora, com o treino com a negação. Também percebo uma falha da negação. Então, algumas frases com a negação com o an. Tá? Vamos lá. Mesma coisa agora há pouco. Você falou das suas férias? Não, eu não falei. Frase no passado e negativa. Aí, tipo assim. Complicou o meio de campo. Vamos treinar. A vida é feita de treino. Se você treinar, dá certo. Você falou das suas férias? Dito, as férias? Não. Não. A negativa no passado é mais chatinha, né? Faz só o noné comigo pra gente treinar primeiro só o noné. Noné. Non. Que é o nasal, né? Noné. 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 Tá? Agora vamos na frase inteirinha. Noné. 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 Parler. Canta comigo. Noné. 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 Parler. Não, não falei disso aí não que você tá falando. D'acord? Passado com negação. Passado com negação de novo. Il y a de problema? Ah, não. Aqui é só negativa. Desculpa. Não é passado. Aqui é só negação mesmo no presente, ó. Tem problema? Não, não tem. Tem problema. Aí, por que que é o an? Porque é o de problema. Então, sempre tem essa coisa, né? Às vezes tá implícito, às vezes tá explícito. Depende da frase. Il y a de problema. Tem problemas? Il y a de problema? Benno. Il y a na pa. Il y a na pa. Aqui você pode tirar o N ou não. Depende se você tá falando oral. Poderia ser sem o N, tá? Poderia ser sem o N apóstrofo aqui. Mas vamos treinar com N? Porque daí já fica bonitinho pra vocês. D'acord? Já fica tudo bonitinho aqui, ó. Opa. Aqui. D'acord? Ó. Vai. Il y a de problema? Tem problemas? Não, não tem. Il y a na pa. Il y a na pa. Il y a na pa. Il y a na. Il y a na. Pensa que tem alguém que chama il y a na. Il y a na. Il y a na. Il y a na pa. 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 Il y a de problema, não? Il y a na pa. e Nianapá. Não, não tem. Ah, aqui em cima, né, gente? Deixa eu arrumar aqui, ó. Você falou das suas férias? Deixa eu arrumar aqui. A resposta ficou afirmativa, né? Obrigada, gente. Eu preciso que vocês sempre me ajudem aqui, viu? Ó, pra vocês depois receberem o material bonitinho. Claro que vocês, né, iriam saber que saiu errado aqui sem querer, mas a gente pode arrumar juntos aqui, ó. Nun, Junanepá, Parle, não. Não falei. Isso, só pra ficar bonitinho aquela anterior aqui pra vocês, tá? Negação. Não Inianapá. 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 Iliniana? Ou Iliana? Iliniana. Tem a Iniana também. Inianapá. Inianapá. Não tem. Não tem que sair da hora que você tá falando. Não tem, não. Inianapá. 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 Vocês continuam me vendo e me ouvindo tranquilamente? É que teve gente que teve que sair do Facebook e disse que deu pau. Eu vou mandar uma mensagem pro Mark Mark. Markito, eu vou falar assim, pô, Markito, você me coloca na exclusividade aqui pra você e não me dá a ferramenta, pô. Tá tudo bem? Vocês tão me ouvindo bem aí? Tranquilo. Beleza, gente? Então, treinamos algumas frases aqui pra vocês saberem. Ó, o que que vai chegar também no seu material? Os verbos mais usados que perdem a preposição de, porque daí você já fica esperto nesse negócio de usar. Entendeu? Você já fica esperto nesse negócio de usar. Olha lá, ó. Verbos mais usados que perdem a preposição de. Olha só. O material que vai chegar pra você no Telegram daqui a pouco vai chegar com isso aqui, ó. Essa tela que vocês tão vendo aqui, ó. Porque daí, pelo menos, você tem algumas... Ó, eu separei em, ó. A, C... Tá em ordem alfabética e os que são mais usados. Pode ser que eu tenha esquecido de algum aqui, mas aí você pode completar. Se você tá começando agora, o que que você pode fazer? Você pode pegar esse material que vai chegar pra você e você pode traduzir os verbinhos se você não conhecer alguém, algum, tá? Accepté de alguma coisa. Aché, vê, dê. Attendre de. Aqui, o accepté tá repetido. Arrêter de. Succeder. Continuer de. Convenir de. Crêner de. Decider de. É muito legal. Sabe por quê? Porque em português, é... A gente tem uma regra de preposição e em francês é outra. Então, para os, né, os mais usados aqui, talvez eu tenha esquecido. A gente usou um agora há pouco no nosso material. Deixa eu ver se eu coloquei ele. Não. Eu já vou colocar ele aqui. Qual que foi mesmo que a gente usou, gente? É o parler, né? O P tá aqui, ó. P, A, P, 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 P. Não. Deixa eu colocar o parler aqui, ó. Olha lá. Já vou colocar aqui pra vocês, ó. Ai. Abati no microfone aqui, ó. Olha lá. No P, vou colocar aqui, ó. Parler de. Também, entendeu? Aí, ó. Só que vocês podem ir completando. Se vocês forem observando, vocês podem completar essa listinha aqui, ó. Pelo menos vocês já têm o início de listinha. Parler de alguma coisa, permettre de alguma coisa, tá? Vocês podem completar. Ela não tá completa, não. Tá? Os mais usados, mas, ó lá, o parler já não tava aqui, entendeu? Já tinha esquecido. Coloquei ele no exercício pra vocês, não coloquei aqui, tá? Gente, tem um material complementar que eu acho que é bem legal vocês acessarem, que é um artigo no meu blog, no Francisco Mademoiselle, tá o link que vai chegar pra vocês também dentro desse material no Telegram, que é falando aí sobre o uso do AN, só que é um artigo que foi escrito com o AN e com o I. Tem os dois. Mas o que é legal? Você pegar as frases do AN que estão colocadas lá e treinar, porque tem uns áudios. Eu acho que é um material bem legal aí pra vocês complementarem. D'accord? Bom, espero que esse conteúdo tenha te agradado. Nós fizemos, então, fechamos a semana com cinco aulas. A, B, C, D, E no nosso circuito francês de A, Z. Tô muito feliz com esse circuito. Um monte de gente aqui aprendendo, chegando no canal. Tá muito legal. Veja, faça a revisão ou então veja essas aulas, se você não viu essas aulas ainda, A, B, C, D e E aqui que foram feitas durante essa semana do circuito. Lembrando que as aulas ao vivo foram no Facebook e no Instagram e as gravadas elas estão disponíveis no YouTube e depois a aula tem o material no Telegram. D'accord? Amanhã não tem circuito, tá? Na próxima aula, amanhã eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão lembrar de mim amanhã também. Vocês vão fazer revisão ou vocês vão fazer exercícios referentes, vocês podem procurar exercícios referentes desses temas se vocês não são alunos do FCM, tá? Se vocês estão estudando sozinhos. Se vocês são alunos do FCM, vocês têm outras responsabilidades dentro da plataforma, dentro dos desafios e os nossos zooms, os nossos encontros de revisão que vocês já sabem, tá? Eu não vou falar disso agora, mas vocês já sabem quem é o FCM. Quem não é e que tá aqui com a gente que segue e precisa desse conteúdo gratuito aqui, você faz uma revisão, você mesmo pode procurar mais coisinhas sobre a de verba bizuã, comparizuã, nessa ordem aqui. D'accord? Ah, e também amo vocês. Je t'aime aussi, Denise, merci beaucoup. Que legal, tá? Então, amanhã a gente tem essa aula aqui, desculpa, amanhã, a próxima aula na segunda-feira, a gente vai falar de FOSAMI, falsos cognatos, isso aqui é bem interessante, os falsos cognatos. Sabe quando você dá um fora, você pensa que é uma palavra e é outra, vamos falar então, vou dar uma lista super legal, mas de uma maneira super gostosa e eu vou precisar muito da participação de vocês e principalmente quem não conhece a língua francesa. Então, chama um amigo, uma amiga que não conhece pra essa aula da segunda-feira, às 11 da manhã, pra continuar no nosso circuito, d'accord? Je fais plein de bisous, merci beaucoup e bom weekend, bom final de semana pra vocês, seus maravilhosos. Sai!